Música Rodado na bola, primeiro o Pablo, é pra ele, o Pablo bateu, o GOOOOOOOL! Gabriel, tentou o Gabriel pela cana do Otávio, recuperou, e lá vem Lauzani, César de bico pra fora! Pivôzão perigoso do Lauzani, JP, linda bola pra Otávio, já botou a pena a cara do GOOOOOOOL pra fora! Passa do Luiz Henrique, a bem, JP, o perigoso bateu, a bola bateu no Cauã, sobrou, Otávio na cara do GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Luiz já pede pro Gabriel disparar, Otávio achou um bolão pro JP, lá vem de novo ele, JP, pra fora! Pena direita com o Márcio, tá de costa, protege bem, tenta o giro, pivôzão, bateu, Luiz defendeu! Limpou pra perna direita, vai bater, cruzado, passou por todo mundo! Comissão, Lucas, pisou na bola, balançou pro lado e pro outro, tentou a diagonal, achou com o Caio, caiu, bateu, cruzado, Luiz! Foi bem, negão, tenta o giro ali o Augusto, liga ali o Pablo, tentou o passeio por dentro, recuperou o Augusto, e lá vem o Augusto, cara a cara bateu, Cauã Felipe! Passou no corredor, JP conseguiu o giro, e lá vem Lausanne, JP perigoso, vai bater pro lado esquerdo, bateu, defendeu, Cauã Felipe! Brigou pela bola, já recuperou ali o Lucas, brigou o Augusto, na bola, segue o jogo, Guilherme abriu do lado esquerdo, JP pro Augusto! I don't wanna let myself, let myself down Já liberam o corredor pra ele, Lucas arrastou pro meio, abriu o bolão pro Pablo, já entrou pisando, cortou pra perna esquerda, vai bater, Luiz defendeu! Pra cima do Caio, pedalou pro lado e pro outro, tentou a volança, deu o Guilherme, é pra ele, Guilherme! Robou, Márcio, na cara do Luiz, bateu, Luiz! Salgou o Lausanne! Recuperou o Lucas, e lá vem Caio, 3 contra 2, o Augusto largou, Márcio do lado direito, bateu cruzado, Luiz, salvou, Caio bateu, salva! Meia dúzia, Gabriel, já limpou um, limpou dois, a mão lá, mas cortou o João Gabriel, abriu o bolão pro Eduardo, tá na cara do Galvão Felipe, bateu! Lucas, pôs no peito, tem espaço pra finalizar, bateu, Lucas! Lucas! Pablo, pisa na bola do Lucas, a bola chegou no fundo, Caio bateu, Luiz! Lucas! Lucas! A bola entrou pro fundo, caiu, bateu, Luiz, caiu, a bola bateu na... Passe pro corredor, Pablo, tem o Natan agora na quadra, Lucas pisou na bola, passe pro fundo, Pablo tentou bater, Luiz! Defendeu, Caio bateu cruzado, a bola vai passar! Pressionada pelo João Gabriel, mais atrás com o Lucas, Lucas pisou na bola, pressão do selecionado, zé total! Passe pro fundo, Pablo bateu cruzado! Luiz! 3 e 1 pra terminar o jogo, 1 selecionados, 3, Lausanne, Lucas... Botou a bola pro fundo, caiu, bateu nas mãos do Luiz, tá sem goleiro... Desenhos selecionados, vamos ver como é que fica o Lausanne agora! Natan atravessou o Lucas, entrou pisando, arrastou... Natan tá livre, vai finalizar cruzado, Luiz! Natan tá livre, vai finalizar cruzado, Luiz! Tá sem goleiro, Luiz bateu... É gol! Gol! Briga pela bola de novo ali... O camisão pelo 11 de Pablo, soltou com o Lucas, Lucas pisa na bola, tem aberto aqui na esquerda agora o goleiro, o Luan... Pablo mandou pra segunda, trave, não tinha ninguém! Já repõe rapidinho, já lança pro Caio, pisa na bola o Caio, passei pro meio, lá vem Luan, bateu pra fora! Tchau!